Sai da segunda, encara a Antônia, toca no meio, vai passando por todo mundo. Saiu da segunda, colocou no meio da área. Apareceu a Adriana, pra sua alegria, pra alegria do amarelinho. O Brasil tem um, o Uruguai tem zero, Fernando Arante. Boa bola pra Debinha, recebeu o Debinha, coloca para o fundo da rede. E fica fácil, ótimo passe da Bias Anerato. A Debinha só empurra para o fundo da rede. Agora o Brasil tem dois. Olha a seleção brasileira com a Debinha, eu tô aqui no meio. Adriana Artilheira, o da Rafael, a inteligência da Debinha. Inclusão perfeita da Adriana.